Dia, loja da casa, acabamento, isso ao lado ali do parque de exposições, bem em frente ali ao shopping cidade. Indo lá, não esquece de falar um tamo junto, hein? Olha, vamos com mais informações. A equipe antitóxico colocou na cadeia pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Duas ações aqui em Maringá. Quem tem mais detalhes vem comigo. É você, Claudio Amar César. Equipe antitóxicos nas ruas, traficantes atrás das grades. Foram duas ações das últimas horas. Pessoas já estão detidas aqui na carceragem da 9ª Subdivisão Policial e os entorpecentes encontrados também já estão apreendidos. Foram duas ações, como eu disse, e uma delas aqui em Maringá. Um casal foi detido, 22 e 26 anos, e um adolescente de 17 anos apreendido. Além disso, comprimidos de êxtase e cocaína foram localizados. Estavam prontos para comercialização na região da Zona 7. Além das drogas, ainda foram apreendidas duas motocicletas, balança de precisão, celulares e apetrechos para o tráfico de drogas. O casal reside em Sarandi e o menor é morador da Zona 5, aqui em Maringá. Os dois homens possuem passagens pela polícia exatamente pelo crime de tráfico de entorpecentes. Um quilo de maconha foi encontrado, além de 31 comprimidos de êxtase e também uma pequena porção de cocaína. Essa é a primeira ação que foi durante a noite. Já na manhã do dia seguinte, a equipe antitóxico prendeu em Sarandi um indivíduo de 28 anos de idade. Ele estava comercializando cocaína no Jardim Independência. Além da droga, ainda foram apreendidos na residência do suspeito uma balança de precisão, celular e dinheiro. Esse sujeito é morador de Marialva e possui passagem por desacato, perturbação do sossego, lesão corporal e também ameaça. Ele era investigado já há pelo menos 10 dias. Após os investigadores receberem uma denúncia no Disque Denúncias da Antitóxicos, que é o 997712468, fizeram, portanto, essa investigação e chegaram até o suspeito. Nessa apreensão, 29 buchas de cocaína, totalizando 15 gramas do entorpecente. Veja aí a quantidade, as imagens registradas, inclusive, pela própria equipe Antitóxicos, prontas já para serem comercializadas. É a equipe Antitóxico, portanto, fazendo esse trabalho de investigação, apuração das denúncias que chegam aqui até a central e todas as mensagens recebidas pelo WhatsApp são verificadas. E com isso, como nesses dois casos, o resultado do trabalho, traficantes presos e, no caso, também apreendido, pois trata-se de um menor e também todo entorpecente apreendido.